Estou na estrada, indo de Cambará para Jacarezinho, é chuva, chovendo um tempo novo, aqui está chovendo um tempo todo, contrário do Goiás onde eu estava antes, que lá não estava chovendo nada, calor, pelo amor de Deus, está frio, frio e mofoso, porém muita chuva, na hora que eu vim de Jacarezinho para Cambará, estava chovendo mais do que está agora, mas comendo, Deus acompanha o caminho, e se Deus quiser amar, eu estava filmando uma parte de Jacarezinho, onde foi a ilha, para estar lá, só tipo um tornado, ainda é um mega de 70km. 106 anos. 107 anos. 107 anos. 107 anos. 109 anos. Às 16h, Avenida Brasil, em 440, Centro, Esquina Costa, José Bonipaço, antes de chegar na rotatória do Três Poderes, aceita cartão débito e crédito, aceita cartão débito e crédito. A Califa está recebendo muitas novidades de roupas e calçados. Na Califa você vai encontrar uma grande variedade de tênis feminino, do básico e confortável para o trabalho ao esportivo e também os lançamentos da modinha Tai Dai, que vem com tudo neste ano. São várias marcas para partir. A Califa está na Califa, que vem com tudo neste ano.